Eita pessoal, aqui no vídeo de hoje nós vamos conhecer ele, um smartphone muito, mas muito pedido por vocês, né? E assim é o rapaz, traga o tal do Poco M4 Pro 5G, rapaz, tu fica enrolando e não traz. Calma, calma que ele chegou, ele chegou, tá aqui nas minhas mãos e nós vamos ver se esse aparelho é arretado mesmo ou é conversa. Então roda a vinheta e vamos abrir a caixa desse fim de uma época. E como vocês podem perceber, o vídeo de hoje é muito especial, por quê? Porque temos a presença dele aqui, rapaz, do Lampiãozinho, eita, olha até combinou, rapaz, amarelinho, né? Da mesma cor, quem não sabe, né? Eu vou explicar pra vocês, esse aqui é o mascote da concorrente desse da Xiaomi, viu? Da Realme, então eu botei o chapéuzinho aqui e ficou invocado, gostei, gostei, vai ficar aqui, de vez em quando vai aparecer. Vai aparecer aqui no cenário. Coloca aí se vocês gostaram do Lampiãozinho ou não? Bota aí nos comentários. Mas vamos lá, pessoal, se liga só, temos aqui o Poco M3 Pro, esse smartphone que tinha uma proposta muito legal, né? Que era oferecer configurações ok, nada muito incrível, mas que custava um preço muito legal. Se você considera, por exemplo, comprar diretamente no Brasil, na Amazon Brasil, que é um lugar extremamente confiável, a gente já encontrava ele na faixa de mil reais, cara, mil, mil e um pouquinho, mil e besteirinha ali, o que era muito top. Infelizmente, né, com toda essa loucura de pandemia, de dólar, disso, de aquilo, aquilo, outro, acabou não, esses preços subindo, subindo muito. Então, tá complicado, gente, tá complicado pro M3 Pro e tá complicado também pro M4 Pro, que tá custando o olho da cara, rapaz, aqui no Brasil. Inclusive, eu vou deixar links aqui na descrição, links confiáveis, caso você queira comprar diretamente no Brasil, sem taxa, sem nada, ou se você quiser importar da China, vou deixar link aí pra você também e vou ver se eu descolo um cupom de desconto, tá bom? Géziel, se eu importar, vai ter taxa? Olha, existe muito essa chance de você ser taxado, porque smartphone quase sempre é taxado. Quanto vai ser a taxa? Não consigo dizer pra vocês. Por exemplo, ultimamente eu já tenho importado algumas coisas, smartphone gira em torno, gira em torno ali, de 150 a 300 reais. Então, se você for importar, já considera uma taxa aí de, pelo menos, nessa faixa de preço, de 150 a 300 reais. Mas vamos lá, gente, porque eu tô conversando igual o homem da cobra. Esse é o primeiro vídeo, esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui no estúdio, em 2022, cara, primeirão, primeirão. Correi, cheguei hoje de viagem, tava no Nordeste, né, o chapéuzinho trouxe de lá, tava no Nordeste, cheguei hoje. Só pra gravar esses vídeos, vou adiantar umas coisas e tô voltando pro Nordeste de novo, pra fazer umas coisas lá. Mas olha só, pessoal, vamos lá, ó, ó, ó. Doze segundos depois... Demora-se mais um pouquinho, eu tenho desmaiado aqui. Pronto, recuperei o fôlego, agora sim. Vamos aqui, tá ali o bichão ali, temos o de sempre, né, os adesivos dá pouco. E temos a capinha. Capinha é importante, eu sempre bato muito nessa tecla que eu gosto quando vem capinha e película. Importante, tirar da caixa já protegido. E tem uma carrada de manual aqui também, esses guias rápidos e tal. Temos a chavinha injetora aqui, ó, importante, eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Já disse, é alto, esqueceu. Eu sei, gente, tem vez que eu esqueço de mostrar o slot do chip. Mas nesse aqui eu não vou esquecer não, ó, temos ele aqui, com o seu processador. Deixa eu tirar ele daqui, olha a cor, presta atenção nessa cor, gente. Seu processador MediaTek Dimensity 810, com suporte à conexão 5G, a rede 5G das operadoras. Uma coisa legal, que agora ele suporta carga super rápida de 33 watts de potência, tá? O M3, o M3 Pro, parece que só suporta 18, então ele evoluiu nesse sentido. Tela de 90 Hz, de 6.6 polegadas, e câmera principal traseira de 50 megapixels, e a frontal de 16. E olha a cor. Eita, rapaz, consegui. É difícil conseguir essa cor aqui, tá, gente? Eu sei que é muito bonita e tal, assim, você olhando, né? É interessante um celular com uma cor forte dessa. Sei que muita gente que tá aí vai dizer que não usaria um celular com essa cor. Sempre tem a galera que diz, tu é doido, RZ, usar o celular dessa cor aí, tá, 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 é doido. Mas é, é uma cor muito forte. Realmente não é todo mundo que tá disposto a usar, não, um aparelho nessa cor aqui. E uma coisa que eu achei legal é que a lateral dele, as laterais, na verdade, ela tem uma tonalidade parecida, né? Não é idêntica, não é o mesmo dourado. Ele puxa mais pro dourado, né, aqui, ó, nas laterais. E aqui é mais pro amarelo. E é plástico, tá, ó. Tô batendo aqui, é plástico. Até porque eles têm que manter ali aquela, aquela construção básica, digamos assim. Eles não vão adicionar materiais super prêmios. Tendo em vista que a proposta é não ser um aparelho top ou intermediário prêmio. Não é um intermediário prêmio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aparelho que tem essa proposta. Infelizmente, no momento, enquanto eu gravo esse vídeo, o preço dele é de intermediário prêmio, cara. No Brasil, eu tava olhando aqui hoje, tá girando em torno de R$ 1.800. O que, na minha opinião, não vale de jeito maneira, de jeito nenhum. O que vale mesmo é você que tá assistindo esse vídeo, verificar se tá inscrito no canal. Isso aí vale. Então, verifique. Se não tiver, tá aqui no dedo, se inscreva, ativa o sininho pra receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei. Primeiro vídeo, rapaz, gravado aqui em 2022. Então, vamos regaçar esse gostei aí, compartilhar nas redes sociais. Vamos que vamos. Dito isto, vamos lá, ó. Vamos tirar aqui o slot do chip, né? Porque eu sei que muita gente já tava aí e reservar esquecer. Eu tô ligado que ele vai esquecer, eu vou xingar ele nos comentários. Olha só, gente. Temos aqui o slot do chip híbrido, onde você pode usar um chip e cartão de memória, ou dois chips e nenhum cartão de memória, tá? E ele tem a borrachinha ali, ó. Essa borrachinha vermelhinha, que é pra dar aquela proteçãozinha contra litros. Mas ele não é a prova d'água. Não é pra tá mergulhando na piscina com ele, não, viu? Senão você se arromba todinho. Em termos de câmeras, o que que acontece? Nós temos aqui a câmera principal de 50 megapixels, temos a câmera ultrawide, aquela câmera mais aberta de 8, flash, AI, né, de inteligência artificial. E aqui uma bolinha vermelhinha, que depois eu vou ver o que é isso aqui. Talvez seja algum... Geralmente é um sensor infravermelho, não sei se é. Então, pô, vamos ver isso aí. Eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou ligá-lo, tacar o dedo aqui, igual vocês tacaram o dedo aí no botão de gostei. Tá ligando aqui, pouco já apareceu aqui. Câmera frontal de 16 megapixels aqui em cima, né? Vamos ver se o áudio dele é estéreo também. Aqui nós temos, ó, saída de som, conexão USB-C, microfone, fone de ouvido, slot do chip que eu tirei nesse instante. Também tem saída de áudio, então ele é estéreo, tá vendo? De um lado e do outro. Eu gosto quando é estéreo. Microfone também, outro microfone. Infravermelho, pra você ficar aloprando por aí, controlando as TVs e a bagaceira toda. E temos aqui, ó, os botões. Botão de ligar e desligar, que também já é o leitor de digital. Só encostou, desbloqueou e aqui nós temos os botões de volume. Quanto ao sistema operacional, ele tá na, ó, deixa eu voltar aqui, se liga, MIUI 12.5, tá vendo? Unicamente seu, né? É o lema da Xiaomi, unicamente seu. Ele vai atualizar pra MIUI 13, tá gente? Tá todo mundo nessa expectativa de todos os aparelhos da Xiaomi, todos não, mas a maioria dos aparelhos da Xiaomi, de 3, 4 anos pra trás, é receber a MIUI 13, que promete, promete ser muito mais rápida, ter menos bugs, né, menos falhas. E dizem, dizem por aí que vai ser arretado. Eu tô esperançoso, eu tô querendo mesmo que achar um lance logo. Eu tô doido pra testar e eu quero ver um sistema igual a gente via há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, né, que era imbatível, cara. O Android da Xiaomi era sensacional. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar ele aqui, eu vou colocar ele até assim, porque o bicho é tão invocado, rapaz, essa cor, que eu vou deixar ele aqui, tá? E vamos ver o que é que vem mais dentro da caixa. Tem, olha, isso aqui eu gostei, gente, ó, carregador super potente de 33 watts de potência. Isso é muito legal, cara, quando a Xiaomi coloca uma chapoula dessa. Geralmente ele sempre coloca uns carregadores bem potentes, né, e é exatamente a potência que ele suporta de carregamento rápido. Isso ajuda pra caramba na hora de carregar. Lembrando que a bateria dele é de 5.000 mAh, tá, gente? A mesma bateria, basicamente, do modelo anterior. Então, em termos de bateria, não evoluiu. O que evoluiu foi na velocidade de carregamento. E olha que legal, que bonitinho, ó, as conexões aqui, a USB-C, com umas cores diferentes lá dentro, eu gosto disso. E aqui temos a vaguinha, né, temos essa vaguinha aqui, que poderia ser, né, fone de ouvido. Vem fone de ouvido? Não, a não ser que seja invisível. A Xiaomi talvez tenha inventado aí um fone de ouvido invisível, e realmente, né, tem que ter um código, uma senha, pra gente conseguir pegar ele aqui dentro. Mas bem que poderia ter um fone de ouvido de verdade aqui, né? Mas não tem. É, pessoal, e como vocês viram aí, é o seguinte. Em termos de beleza, design, cor e tudo mais, como eu já falei pra vocês, é algo muito pessoal. Vai ter gente que vai dizer, cara, sensacional, Gisele. Eu gostei, achei bonito pra caramba. Nessa cor, nem se fala. Mas também terá gente que vai dizer, tá repreendido em nome de Jesus. Ô bicho, rei da mulher, tá, rapaz? Eu sei. Então eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Dizer que é bonito ou não. Então vamos deixar isso meio de lado, e vamos pro que interessa, né? Vamos falar sobre essa tela, que é o seguinte. Aqui nós temos uma tela de 6.6 polegadas, com resolução Full HD. Inclusive, ele tem a taxa de atualização de 90 Hz. Então se a gente vem aqui em taxa de atualização, a gente pode usar ou 90 ou 60. Lembrando que 90 Hz gasta mais bateria, mas você tem uma sensação de fluidez muito maior. Consequentemente, tem uma experiência melhor, né? É gostoso sim mexer numa tela mais rápida. E 90 já é legal. Em termos de qualidade, o que eu posso dizer pra vocês, é que ele tem boas cores, tá? Cores bonitas e nível de brilho aí também satisfatório. Pra galera que curte áudio, que gosta de escutar música aí nos fones do próprio aparelho, sem usar um fone de ouvido, o que eu posso falar pra vocês, é que ele tem um áudio... Eu vou tentar mostrar pra vocês. Vou botar uma música aqui, tentar exemplificar. Não dá pra entender perfeitamente, mas eu vou tentar, ó. Ó, vamos lá. Ó, o fone de cima... É aquela coisa, não tem os graves muito presentes, tá? Ó. Se eu tapo esse aqui, ele fica só saindo o fone de cima, que é inferior, a qualidade e o volume é inferior, ao fone de baixo. Como já é de costume, na maioria dos smartphones, né? O fone de cima quase nunca tem a mesma qualidade do fone de baixo. Então, digamos que ele tem uma qualidade de som boa, mas não é incrível, né? Não é porque é estéreo que vai ser um som super maravilhoso, não. Sim, pessoal, mas eu não posso esquecer de lembrar pra vocês, ó, ó, pra quem não tá ainda, entrar nos nossos grupos do Telegram, porque lá a gente posta várias coisas importantes, várias coisas legais, produtos em promoções, cupom e tudo mais, tá bom? Não paga nada pra entrar e tem o grupo GT Ofertas, que é só pra produtos nacionais e tem também o GT Ofertas Import, que é pra você que quer importar. Então, tem os dois links aí na descrição. Já em termos, né, de velocidade, deixa eu mostrar também o Android, né? Ele tá no Android 11, ó, tá vendo a versão do Android 11 e a MIUI na versão 12.5.3, que já melhorou, tá? Confesso pra vocês que eu tava mexendo hoje, mexi bastante nele, joguei, tirei foto, gravei vídeo, é, mexi nas redes sociais e não percebi travamentos. Algo grotesco, a ponto de dizer, poxa, né, atrapalhou aqui, não consegui executar tal aplicativo, tal jogo. Não, inclusive eu até instalei, olha só o que eu instalei aqui, gente, ó, Gate Impact. Nem sei se o nome é isso, eu quase nunca instalo esse jogo, mas vocês pedem tanto que eu acabei instalando pra ver como é que roda, tá? Já já eu mostro pra vocês. Mas o que eu ia dizer é que o sistema parece que realmente deu uma melhorada, tá, gente? Deu uma melhorada aí na fluidez e tal, tá legal. Deixa eu abrir aqui o PUBG, que já tava aberto, olha só. Vou mostrar a qualidade com que ele roda, se liga só, configurações, gráficos, ele roda os gráficos no HD, não aceita o HDR e a taxa de quadros no alto, tá? E aqui dá pra você usar o Anti-Airlizing, que é pra aumentar a qualidade da imagem, você pode usar no 2X, não suporta o 4X, então você vê que ele tem sim um poder de processamento bom, cara, bem legal mesmo. E quando tá em 90 FPS, 90 Hz, a tela, fica ainda melhor. Deixa eu mostrar pra vocês também o GENT Impact, GENT Impact, alguma coisa assim. Olha só, pessoal, confesso pra vocês que demorou pra abrir, tá? Acho que algo em torno de um minuto, um minuto e meio, mais ou menos. mas olha só, dá pra rodar. Os gráficos, não é aquela coisa incrível e tal, talvez até dê pra melhorar um pouquinho, não sei, vocês que manjam mesmo, depois vocês me falam aí se tem como configurar pra melhorar os gráficos, pra otimizar mais os gráficos. Mas olha só, é legal, cara, é legal. Eu acredito que é o suficiente pra jogar, não vai ser com aquela, né, aquela experiência maravilhosa de um top de linha, mas realmente a proposta dele não é essa, tá? Não é essa de jeito nenhum. Então, pronto. Fiz o que vocês me pediram que foi abrir o jogo pra vocês verem aí como é que roda, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse aqui é a versão de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, mas também ele tem a versão de 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Então, se você optar por comprar a versão de 4GB de RAM, o que pode acontecer é que você tem uma dificuldade em abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, tá? Quando você compra a versão de 6GB de RAM, você tem um fôlego maior pra, por exemplo, abrir um jogo, tá rodando, ah, precisa entrar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, responder uma mensagem e quando voltar pro jogo, o jogo ainda está aberto. Então, quanto mais memória RAM, mais ajuda nesse ponto aí. Uma coisa que eu gostei nele foi a velocidade de carregamento. Eu percebi uma diferença bem legal. Por exemplo, ele estava com 4% nesse instante, aí o direita, preciso tirar umas fotos. Coloquei no carregador rapidinho, cara, foi questão de minutos, poucos minutos, ele chegou em 28%, inclusive já está com 20 aqui, porque eu terei fotos e gravei vídeo. Por falar nisso, vamos falar sobre essas câmeras aqui. Deixa eu abrir o aplicativo de câmera para vocês terem uma noção. Câmera principal de 50 megapixels, câmera ultra-wide, essa daqui de 8 megapixels e câmera frontal de 16 megapixels. Mas a pergunta que não quer calar é, e aí, Gisiel, as câmeras são arretadas ou não são? Olha só, eu vou deixar algumas fotos que eu tirei com ele, talvez, todas as fotos que eu tirei com ele, eu vou deixar um link para o Google Drive, onde você vai conseguir ver todas as fotos, e tirar suas próprias conclusões. Mas, claro, que eu vou botar umas aqui para vocês verem também a qualidade. E olha só, pessoal, está na hora de a gente descobrir se esse smartphone tem câmeras arretadas. Claro, dentro da proposta dele, tá, gente? Que não é, como eu já falei para vocês, não é ser nenhum top de linha, nenhum intermediário super premium, tá bom? Mas olha só, estou fazendo esse teste aqui com a câmera frontal em Full HD, que é a resolução máxima que ele suporta, tá? O dia hoje não está incrível, não está maravilhoso para fazer esse teste, por quê? Porque está muito nublado esses últimos dias, muito nublado mesmo. Mas, né, independente de qualquer coisa, dá para vocês ter um pouquinho de noção da captação de áudio e como é que ele se comporta, né, quando eu estou no sol, entre aspas, para quando eu chego na sombra, agora eu estou na sombra. Dá para perceber também a questão de estabilização, então dá sim para vocês tirar algumas conclusões do que esse aparelho do que esse aparelho é capaz. Isso com a câmera frontal, que agora vamos mudar para a câmera traseira. Agora se liga só, pessoal, na câmera principal traseira, que é essa aqui que vocês estão me vendo agora, ele suporta o Full HD a 60 quadros por segundo, né, uma velocidade maior de gravação. Só que não suporta o 4K, e aí eu fiquei pensando, talvez, talvez, eu abriria mão do Full HD 60 pelo 4K 30, a resolução 4K 30, que ele tem poder de processamento suficiente para fazer isso, mas infelizmente a Xiaomi não colocou essa opção nesse aparelho, né. Mas vamos fazer o seguinte, já deu para vocês terem uma noção aí do áudio, da estabilização e tudo mais, vamos mudar para a câmera ultra-wide para a gente ver como é que fica. Notem agora que eu mudei de câmera, parei de gravar, mudei a câmera e comecei a gravar. E vocês estão enxergando muito mais coisa, mesmo o aparelho estando na mesma distância, de um braço aqui, o que é legal, mas lembrando que essa câmera, ela tem a resolução da câmera frontal, né, você só pode optar por HD ou Full HD, só isso, tá, só essa resolução que ele suporta, mas eu gosto também de trazer o teste com ela para vocês terem essa noção. E aí pessoal, o que vocês acharam da qualidade, hein, gostaram? Era basicamente isso que vocês esperavam ou vocês esperavam muito mais? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Ah, e para os curiosos que sempre me perguntam, Reziel, mas tu esqueceu de dizer se ele tem NFC ou não. Tem, ele tem NFC, então você vai conseguir usar o Google Pay, né, o pagamento do Google, inclusive eu estava até configurando aqui, olha só, aqui ó, Google Pay, você vai conseguir adicionar o seu cartão aí para fazer o pagamento por aproximação, sem a necessidade de andar com o seu cartão físico, você usa o smartphone como cartão, beleza? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço. E, peraí, será que vai focar? Não sei não, só vai focar, vai, foca, foca miserável. desisto, não focou. Valeu, gente, tchau!